Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos ao canal do Femessias. Vídeo novo no canal, uma viagem pela Alemanha. Vou falar a história de um goleiro que se não existisse, Manuel Neuer, lá, ele seria não só titular absoluto da seleção alemã, como de muitas seleções fortes desse mundo afora. Mas sem mais delongas, bora falar da carreira de Marc-André Terestegen, nascido em Manchengladbach, na Alemanha, no dia 30 de abril de 1992. Ele iniciou a sua carreira na base de Borussia Mönchengladbach mesmo, onde se profissionalizou em 2011, fazendo a sua estreia contra o Colônia. Em 2012, tomou a titularidade absoluta do Borussia, que não é o Dortmund, e só saiu de lá para ir para o Barcelona. Mas vale lembrar que ele fez 110 jogos com a camisa do Borussia Mönchengladbach. Quando ele foi para o Barcelona, ele não assumiu a titularidade de cara, ele fazia uma espécie de rodízio com o goleiro chileno Claudio Bravo. Mas Bravo foi negociado com o Manchester City, a partir dali o Terestegen não saiu mais do time. Desde 2014, ele está até hoje no Barcelona, ganhou tudo o que era para ganhar no Barça, e é considerado um dos grandes goleiros do mundo. Não só dos melhores, mas referência na posição goleiro. Tem muita coisa para me falar ainda do Marc André Terestegen. Mas antes de eu falar mais um pouquinho da carreira desse brilhante goleiro, eu vou deixar os flyers onde eu compro tudo isso aqui, para contar essas histórias para vocês e... me aguarda que eu estou chegando. Estou de volta. Eu vou falar um pouquinho da carreira do Terestegen na seleção alemã. O Marc André Terestegen é convocado para a seleção alemã desde a sua base. E ele já foi campeão mundial sub-17, e também ganhou a Copa das Confederações. Ele assumiu a titularidade na segunda rodada do torneio, devido à má fase do goleiro Bern Lennon. Mas isso aí já são outras defesas e outras histórias. Também disputou a Copa do Mundo, embora nunca tenha jogado uma partida de Copa do Mundo. Ainda não acabou. Eu vou fazer mais uma pausa, deixar os flyers da galera que corre atrás do objetivo, mais uns flyers especiais, e daqui a pouco eu estou de volta. Eu vou fazer mais uma pausa. De volta mais uma vez, eu vou falar algumas curiosidades da carreira do Marc André Terestegen. O Marc André Terestegen, ele, como muitos goleiros, ele não começou como goleiro. Ele começou como atacante. O goleiro da base do Borussia na época se machucou. Ele foi para o gol, pegou o gosto e não saiu mais da posição. Ainda bem. Ele tem ascendência holandesa e ele é apaixonado por Barcelona. É muito comum ver, se você vê o Terestegen nos restaurantes, lugares típicos ali de Barcelona. Ou seja, ele não ama só o clube. Ele ama Barcelona em geral. Sem contar a cabeleira nova. Ele deu uma renovada na cabeleira. Ele estava meio careca, agora está com o cabelo em ordem. Aí sim, hein, Terestegen? Bom, gente, o vídeo está aí. Eu espero que vocês curtam. É uma pena que o Terestegen é um grande goleiro. Uma pena que na Alemanha existe Manuel Norte, que já está a alguns níveis acima. Mas feliz é a Alemanha que tem dois grandes goleiros. Bom, Terestegen, o vídeo está aí, cara. Se você estiver vendo ele aí, divulga para nós aí e manda umas camisas para cá. Se você quiser que aqui não tenha frescura, não. A gente usa mesmo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Spoiler do próximo vídeo. Vamos fazer uma viagem pela África do Sul para falar da carreira de Clinton Fortune. Um abraço, fique com Deus e... Tamo junto.